E atacando a prova no momento em que tem que atacar sem estar encaixotado, ele tem grandes chances, inclusive de vencer a série dele. Fabiano Peçanha, quatro vezes campeão sul-americano, nos 800, nos 1500. Campeão sul-americano júnior, pan-americano júnior, Landa Nogueira. Fabiano vai ter que correr o melhor da sua vida, vai ter que correr em cima do Gary Reid, que tem um tempo melhor que ele, em cima do Lopes. Por que vai ser muito difícil segurar a Mini Lalu e o Rudish, o Keniano, hein? Vai ter que correr forte, tentar se classificar por tempo. Agora, existe a possibilidade de ter uma corrida muito conservadora, ele se esconder, passagem com 52 e alto aqui, e tentar fazer uma arremetida prematura. Em vez de disputarem a partir de 600, 500, 700 metros, ele sair nos 600. Qual seria a melhor opção para ele? Correr forte, sempre em cima de um líder, e fazer o melhor tempo da sua carreira para poder passar por tempo. Provavelmente, os dois melhores, os dois tempos mais rápidos para a final saiam dessa série. Você continua com a câmera exclusiva do Sport TV, trazendo toda a preparação do Fabiano Peçanha. Nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, tem 1,86m, pesa 74kg. Mora em Santa Cruz do Sul. O pai dele, o Jorge Peçanha, é o treinador. O Fabiano começou aos 10 anos. Para você ter uma ideia do sucesso dele no Rio Grande do Sul, tem mais de 30 títulos estaduais. Só para você ter uma ideia. São 12 títulos brasileiros, 10 sul-americanos. Título mundial universitário, duas medalhas de bronze. Nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo, em 2003, e do Rio de Janeiro, em 2007. Tivemos um momento de expectativa. O Fabiano fez uma boa apresentação na primeira vez que correu aqui em Berlim. Nessa prova, ele deve correr pensando em passar por tempo. O Sport TV seleciona jovens talentos para o melhor emprego do mundo. Se você é formado ou recém-formado. Essa é a sua chance de começar a carreira com o pé direito. Seja correspondente internacional do Canal Campeão. Para concorrer, acesse sporttv.com.br e inscreva-se. Tem que fazer uma prova muito tática. Chegar até quarto lugar nessa série. Torcer para que seja uma série. Fazer essa série, tornar essa série uma série rápida. Aí você tem o balizamento da terceira semifinal. Aí o Amin Lalu, que vem na ré-número 3. Temos Lopes de Cuba, na 4. Trubisha, do Kane, na 5. Gary Reed, do Canadá, na 6. Fabiano está na ré-número 7. Lembrando que eles obedecem a esse balizamento dos primeiros 100 metros apenas. É por isso que a gente tem tombo, a gente tem toque, tem empurrão. E é por isso que muita coisa pode acontecer numa prova de 800. Robson Caetano. Pois é, e é uma prova que se o ritmo estiver realmente muito lento, fica aquele bolo, a gente chama de pack. Aquele monte de atletas juntos, correndo ali, quase que pisando uma na passada do outro, na pisada do outro e pode acabar complicando. Muitos empurrões e cotovelo sempre sobram. Michael Rimmer, 3 vezes campeão britânico na raia número 1. Recordista do Haiti, na raia número 2, Josep. Melhor tempo da carreira, 1.45, 74. Também recordista nacional no Marrocos, Amin Lalu. Tem o melhor tempo da carreira de 1.43, 25. Campeão Pan-Americano, raia número 4, representando Cuba, López. López e Fabiano se conhecem bem. Já se cruzaram bastante em Pan-Americano, só que López tem 1.43, 07 como melhor marca. Rodicha do Quênia, na raia número 5. Melhor tempo da carreira, 1.43, 53. Veja a torcida do Quênia. Ele foi campeão mundial júnior em 2006. Gary Reed representando o Canadá na raia número 6. Prata no último mundial em Osaka. Fabiano leva a torcida brasileira, você está vendo o Gary Reed. Vamos ver a cara do Fabiano, vamos ver se está tranquilo. Dá para ficar tranquilo nesse momento, Robson? Um pouco apreensivo, o atleta todo atleta que entra em uma semifinal e sabe que a semifinal é o momento mais difícil para você passar. Depois que passa para a final, aí fica mais tranquilo. E essa semifinal vai ter que fazer o melhor da sua vida. Samson Ngopi representando a África do Sul. Melhor tempo da carreira, 1.45, 17. Temos Brasil na pista aqui na Alemanha. Kaki, com o melhor tempo do ano, está fora da final. Kaki correu 1.43, 09 em Doha, no dia 8 de maio. Os dois primeiros se classificam e outros dois entram por tempo. Vamos ficar de olho no Fabiano Peçanha. Começa na raia número 7. Gostou da largada do Fabiano, Lauter? Gostei. É depois do tiro de largada que ele acalma. Ele tem uma certa tensão natural. E o tiro de largada é hora de fazer o que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer. Ele já vem tentando ganhar a primeira posição. Vem para a primeira posição, já de cara o brasileiro Fabiano Peçanha. Tentando fazer o que tem que ser feito, ele vai ter que tornar essa prova rápida, porque a chance dele passar é passar por tempo. Então, tem que fazer essa série a mais rápida de todas. Vem na primeira posição, Fabiano Peçanha acelerando o ritmo da prova. Vai para o sacrifício, é isso aí. Quer chegar à final dos 800. Você ligado na Sport TV acompanhando Fabiano Peçanha, correndo para o Brasil. É difícil para ele. 51-54 nos 400. Difícil correr sozinho, mas é isso que ele vai ter que fazer. Vem Fabiano na primeira posição. Os dois primeiros se classificam. Ele passou os 400 para 51-54. Lalu chegando. A atleta muito veloz. Gary Rich também muito veloz vindo. Chegando também o Rudisha. Fabiano permanece na primeira posição na curva. 600 em 1. 18-74. Lalu ao lado do Fabiano. Fabiano querendo uma vaga na final. Força. Tenta. Lá vem Fabiano. Lalu vem na primeira posição. Vai trazendo com ele o Rudisha. Fabiano vai ficando. Reed também passa. Vai ficando o Fabiano. Lalu vem para a vitória. Rudisha se esforça. Veio com o pescoço na frente antes do tempo. O Rudisha. Ficou fora. Pode ter passado por tempo. É. Por tempo ele passou, mas ficou de fora direto o Rudisha. Lalu vencendo. Você tem a imagem da câmera exclusiva do Sport TV. Fabiano não conseguiu o Robson Caetano. Pois é. Ele fez uma primeira volta arriscando realmente tudo. Acho que ele poderia ter economizado um pouquinho. Claro. A gente não sempre pensa na tática. Uma tática mais suicida. Uma tática mais conservadora. Uma tática mais pensando no resultado. Acho que ele poderia ter corrido um resultado um pouco melhor. Claro. Que fica sempre aquele si. Mas o si aqui não adianta. Não funciona. Ele correu muito bem. Correu bravamente. Correu com coragem. O Fabiano está de parabéns. Lalu 1,45, 27. Lopes 1,45, 33. Dois atletas muito velozes. Muito fortes. Com densidade para brigar. Ficando de fora. Rudisha e Gary Reed. Foi prata no último Mundial. O Fabiano fez 1,45, 94. Ele fez o que tinha que fazer. Correu para tentar tornar a prova mais rápida. Essa talvez tenha sido a série mais rápida realmente. Só que aí travou tudo a partir dos 750 metros. Não teve jeito. Aí a chegada de Lalu. E veja o que fez o Rudisha. Antes da linha ele já vem esticando o pescoço. E aí o Lopes chegou. O Lopes chegou. O Lopes continuou correndo. Ele desequilibrou tanto que perdeu tração na hora de correr. Nas últimas passadas ele não tinha tração nenhuma. Lopes agradeceu um grande corredor. O Lopes tem 1,43 como melhor marca. Fernando Saraiva. Fabiano Peçanha. Fabiano, 1,45, 94. Fecha o lugar. Como é que você avalia o desempenho? Ah, eu queria ir para o final, mas estou muito forte realmente. Estava classificado até os últimos 30 metros. E talvez por ter puxado toda a prova, o vento e o frio, né? Eu talvez não tenha suportado o final. Mas eu acho que a tática era essa aí mesmo e estou satisfeito, sim. Pois é, exatamente, Fabiano. Você acha que essa era exatamente a tática, assim? A única forma de você entrar, de repente, seria por tempo? Puxando uma série forte, de repente? Eu não queria arriscar de não ficar entre os quatro e não entrar por tempo. Então eu pensei, né? Bom, mas não deu. Bom, eu sou o 15º do ranking mundial. Seria algo muito difícil, realmente, classificar para a final. Mas é isso aí, valeu. Quais são os planos agora, Fabiano? Seguir os treinos, tem a final mundial. E aí vamos pensar na temporada. Bom, muito obrigado. Valeu, Fabiano. Valeu, Saraiva. E aí, Fabiano, com mais uma análise sensata. O 15º do ranking mundial chegar à final seria um lucro muito grande. Teria que arriscar, teria que ousar, tornar essa série dele a série mais rápida e torcer para ser o quarto. Nem sendo o quarto, por ser essa série mais rápida, ele ter puxado o ritmo de prova forte na primeira volta, até quase 600 metros, ia ser uma consequência natural. Não deu. Teve atletas muito fortes nessa série, atletas bem mais velozes do que ele. Inclusive, Gary Reed e o Rudisha, que são muito mais velozes do que ele, ficaram de fora. Vamos com Ribakov, salto em altura.